Oi, meu nome é Bidan, estou no terceiro ano do Colégio de Siddhartha e nessas férias de juros eu vou para a Harvard Summer School. Vou participar do programa Ciel, lá em Harvard, e vocês fiquem ligados nas minhas novidades e em tudo que eu vou aprender lá no blog do Smart.